O sonho é muito bom, olha só, ela diz Sonhei com o pôr do sol O pôr do sol é o fim de alguma coisa, né? Pode colocar aí, sonhar com o pôr do sol, joiço de Assis Nascer do sol, joiço de Assis Eclipse, joiço de Assis Quando você coloca o sonho e coloca joiço de Assis O YouTube entende que você quer saber a minha opinião Sonhar com o pôr do sol atrás das montanhas E sonhou com o pôr do sol atrás das montanhas E uma voz perguntando Perguntava se eu não iria agradecer o fim do deserto Poderia interpretar? Ah, esse sonho não precisa de muita interpretação Esse sonho, ele mostra que haverá um fim do deserto, né? Deserto é momento de prova, né? É provação, né? Então, esse sonho não tem muito o que interpretar Porque ele é auto-interpretado Logo, ele mostra logo aí que o pôr do sol é o fim de alguma coisa Nascer do sol é o começo de alguma coisa Então, se é o pôr do sol, então é o fim de um período Como ele fala de deserto Então, esse período é um período ruim De provação, de luta na sua vida Que está chegando ao final e novo tempo está surgindo Sonhar com o pôr do sol é fim de alguma coisa Você tem que somar o pôr do sol com alguma coisa que está no sonho Sonhar com o nascer do sol é o começo de alguma coisa Aí você soma o começo de alguma coisa, nascer do sol com o restante do sonho Por exemplo, nascer do sol é alguma coisa que está começando Se a segunda parte do sonho for boa, é bom Mas é muito difícil nascer do sol ser ruim O pôr do sol é que às vezes representa a morte Final de alguma coisa triste Mas nesse seu caso não é Nesse seu caso é o final de um período de tempo De provação Então, esse sonho é muito bom Lembre-se, sonhar com o pôr do sol é o final de alguma coisa Sonhar com o nascer do sol é o começo de alguma coisa Começa o quê? Aí você soma Começa assim, você sonha com o pôr do sol e mais alguma coisa Esse mais alguma coisa se soma Você está entendendo? É No seu caso, final da provação De um tipo de provação Sonhar com o deserto é luta Tribulação É desvaneio na vida Período que nem soma e nem deixa de somar É um período ruim de vida Deserto está ligado à provação, a períodos ruins da vida É Então Nascer do sol, começo Pôr do sol, final Deserto, tempo ruim Tempo de provação Ok?